Música Um projeto de lei que trata das reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, foi tema discutido durante reunião da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização. A proposta trata das unidades de conservação que pertencem ao sistema estadual ou municipal e as desapropriações de áreas. A presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB em Santa Catarina, doutora Rô de Martins, falou da importância de permitir que propriedades particulares que estejam em áreas de conservação possam ser exploradas, principalmente na área do turismo, com a elaboração de um plano de manejo detalhado. Esse projeto de lei que está em discussão, ele tem um aspecto muito importante que vem sendo discutido no mundo inteiro de como conservar os recursos naturais, que é indicar aquele comportamento desejado por meio de instrumentos econômicos. Por quê? Porque a degradação ambiental se dá também por estímulo econômico. Então, nós precisamos, se queremos conservar os recursos naturais, nós precisamos dar estímulos econômicos para a conservação. E um desses estímulos é quando a gente dá ao particular que tem interesse na conservação o direito de fazer a exploração da sua propriedade, exploração essa que, se a área ficasse no domínio público, seria também feita pelo Estado. O coordenador da Frente, deputado Bruno Souza, também apresentou algumas propostas que tramitam na Assembleia Legislativa. Ele analisou, junto a entidades e lideranças políticas participantes da reunião, pontos dos projetos que podem ser melhorados ou retirados da pauta da casa. O coordenador aproveitou o encontro para apresentar os resultados obtidos pela Frente em 2021. Nessas três reuniões que realizamos em 2021, nós discutimos sobre a reforma da Previdência, inclusive conseguimos dar grande força à sua aprovação. Tivemos aqui também a presença do presidente do Iprev, que pôde mostrar o tamanho do problema para todas as associações. E acredito que nós tivemos uma participação interessante também nesse debate, dando mais certeza para alguns colegas que tinham dúvidas sobre como votar lá em plenário a reforma da Previdência. Então, essa frente parlamentar ajudou a discutir um dos maiores problemas de Santa Catarina, um dos maiores desafios, na verdade, de Santa Catarina. E aí E aí Obrigado.